Estamos perfeitamente entrosados com o Capri É do Olimpia Quem é que foi Oswaldo Pascual? Gonzales O craque da camisa número 15 Está daquele lado, lá vem ela É do Olimpia Quem é que foi Pascual? Richard Baez Baez, o craque da camisa número 9 Aquele lado então, Nicumato de Canela Meteu o bico nela, sete a sobra, olho no lance É do Olimpia Confira comigo no replay Foi, 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 foi ele De novo, Gonzales O craque da camisa número 11 Eram jogados redondos 3 minutos do segundo tempo E ela foi lá Balançou o pepino no meio da horta do Zete Agora É claro que o M才 M que Sena Prato A A A CIDADE NO BRASIL